Boa tarde, o meu nome é Karina Padilha e hoje eu estou aqui para eu falar de um tema super diferente que eu costumo falar, que é ciúme. Ontem eu estava olhando o meu Facebook e vi uma postagem de uma amiga minha, o do Face e ela pôs uma imagem e pôs que a mulher deve sim olhar o celular do companheiro. E se ela não olhar, ele está acabado. Foi super engraçado, gente, mas eu não faria isso. E eu fui e lhe dei a minha opinião. Aí eu falei, homem é safado. A nossa abelha disse. Mesmo ele estando com a mulher olhando o celular, ele ainda irá dar um jeito de trair a mulher. Isso é óbvio. Aí eu vou e conto a minha experiência. Eu falei, eu não olho o celular, o de nenhum namorado meu. E sabe por quê? É que eu acho que isso é sofrimento. Que o dia que eu olhei e vi que ele falava com as ex-namoradas dele, eu fiquei triste. E eu não olho o celular, o de nenhum namorado meu. Mas houve uma vez, gente, e eu falei isso pra ela no Facebook. Que eu fui três dias por seguidos com o meu pai. E ele falando, o fulano, ele o te traiu. Nisso, ele, o meu pai me ligava e me falava que o fulano, o te traiu. Aí, o primeiro dia, então eu não, o dei embora. Eu falei, esse foi um sonho. Mas eu fiquei hiper, super preocupada com isso. Aí, no outro dia, eu sonho outra vez. O meu pai me ligando. E nisso, gente, nesse ano, ele estava fazendo 11 anos da morte do meu pai. Esse ano, faz 21 anos que o meu pai morreu. Então, assim, tem 10 anos que isso ocorreu, tá? Aí, ele vai me ligar no sonho. O fulano te traiu. Aí, quando foi no terceiro dia, ele me liga de novo no sonho e fala, Karina, Karina, o fulano o te traiu. Olha isso. Aí, eu, oh my god. Três dias por seguidos. O meu pai do além, o homem me ligar e me falar que ele me traiu. Então, eu, oh my god. Então, eu tenho que olhar isso. Aí, eu vou e ligo. É para uma amiga. Ô moça, você hoje está em casa? O Tô, filha. É, eu falei. Então, aí, hoje, eu irei aí. Aí, eu fui para a casa dela e comento esse assunto com a minha amiga e o antigo, o namorado dela, que é o ex-namorado. Aí, o ex-namorado dela e eu falo assim, ah, se eu, 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 você, é, 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 teve sonho. vai agora procurar ele e a pergunta se isso é verdade é porque eu acho que é porque é três dias seguidos você sonhar com o seu pai o tirigamo alguma coisa tem e eu sou médio eu sou espírita desci então eu sou meia forte sabe aí eu vou na mesma hora eu vou e pego o ônibus e fui na casa dele aí ele vai e me fala assim vamos sair que eu não eu quero falar isso aqui em casa não nisso nessa época eu tinha oito meses o dinamismo aí tá não saímos aí eu vou e pergunto pra ela assim é você o homem traiu sexta-feira passada isso era na segunda-feira aí ele falou não eu nunca te traio aí eu 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 repito eu 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 não vou te trair eu falei estranho fulano que sempre que eu sonho com o é o meu pai ou me ligando é alguma coisa que ocorreu ou vai acontecer e ele desde sexta-feira passada que ele está em falando que os 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 o o você me traiu gente na mesma hora ele vai abaixar a cabeça e falou eu te traí carinha eu te traí que eu 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 não te amo e eu era louco com a minha ex então eu eu te trai gente Gente, eu saí do bar igual a uma hiena, foi e liguei para essa amiga minha, foi e ela falou, eu te encontrei agora no barzinho da Orla, o da Boa Vista, aí eu falei, ok, aí eu vou para lá. Uma hora depois que eu estava com a minha amiga, ele passa o de carro com o amigo dele, que ele sabia onde eu adorava ir. Aí tá, eu vou, né, após uns 15 dias eu perdoei, nós ficamos quase 7 anos juntos, aí você me pergunta, Karina, e hoje, você iria perdoar? Não. Hoje eu me amo muito mais que qualquer outra pessoa. Hoje eu me odoro, meu valor. E eu acho que a hora que nós, mulheres, perdoamos uma relação, nós não nos amamos, que a pessoa, mesmo que ela nos trai, ela acaba nos traindo. E aí, vocês irão falar, mas como assim, Karina? O WhatsApp, aí fala, eu virei, eu tô passando mal, aí vai e sai com outra pessoa. Eu acho assim, a mulher, ela não deve olhar o celular de homem, mas deve ser atenta, entendeu? Eu, olha como ele é, e olha como ele está sendo contra você. Uma hora, a máscara cai. E eu não olho, mas graças a Deus. Gente, o calor aqui, tá demais. Eu não olho, mas a minha intuição é muito boa. É ultra, super, mega boa. Então, crê, gente, na sua intuição. Se ela, hoje, ela fala, presta atenção, então vai lá e presta atenção. Entendeu? E essa foi a minha experiência. Ela não foi boa. Eu ainda irei falar mais coisas dessa relação. Houve, né? A amizade, ela fica. Mas o amor, acabou o amor, acabou a relação. Então, espero que vocês adoraram esse vídeo. Eu fui longo. Likes. Se inscrevam no meu canal. E comente. Muito, ok? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.